Levou na linha de fundo, olha o cruzamento. A bola que vem caindo aqui do outro lado. Vai sobrando, olha o chute direto do peito do Wilson. Chegou pegando bem o Leandro Carvalho. Olha o Pedrinho, girou a bola foi em cima do Leandro Carvalho. Arremesso lateral para o Figueirense. Vai partindo para cima a tentativa do Luciano Totó. Completou o Agenor. A bola sobrou com o Leandro Carvalho. Girou, foi puxado pelo Aleia Falca. Ele disse um cartãozinho, hein? Cartãozinho amarelo aí. O árbitro deixou passar, hein? E a cobrança é do Jairo, sem muita pressão. A cobrança é para o Pituca. A bola passou por ele. Falhou o Luciano Totó. Chegou para dividir o Leandro Carvalho. O vende. A bola cai até o Pedrinho. Leandro Carvalho. Gol do Figueirense aos três minutos. E o segundo gol do Schwenk no Brasileiro Série B. O primeiro toque dele na bola fez o gol. Ana Ilson, pé esquerdo. Gol! E o atlético Ana Ilson, numa infelicidade do goleiro Ilson, levou um frangaço. Bola saiu fraca no chute para o Ana Ilson. O Ilson se abaixou. E ela passou. O chute vem fraco. Que sai jogando para o time do Figueirense. Afastando bem, tirando dali o Agenor. Aliás, esse foi o Leandro Carvalho. Wesley lá do outro lado. Julinho. Brigou por ela Lucas. E aí